Sou eu, a vivo e em estéreo, sem a promessa de retorno, sem bis, e dessa vez sem atender aos pedidos. Pegue um lanche, acomode-se, porque eu vou contar a história da sua redação. Mais especificamente, porque eu reprovei a sua redação. E se o corretor da sua redação do vestibular pudesse te deixar um recado, ou treze recados, assim como fez a Hannah Baker. E 13 Reasons Why, os treze porquês, eu reprovei a sua redação. Os corretores são treinados pra não serem pessoas fáceis de se lidar. Sim, é sério, eles têm um treinamento anterior, em que eles aprendem tudo que eles têm que corrigir, punir, e botar a mão na faca mesmo. E às vezes é interessante que a gente entenda o que que passa na cabeça deles. Às vezes o corretor, ele quer muito falar com o aluno, sabe? Chega pra ele e fala, olha, olha isso daqui, presta atenção. Mas não é possível, até porque a gente tem a questão do sigilo. Um corretor nunca pode dizer que ele é um corretor. A gente tem como se fosse um filme de suspense, ou uma série de suicídio? Não, porque a gente não precisa disso. Na verdade, nosso poder está em fazer boas redações. E se for pra morrer, que seja só reprovar. E depois a gente consegue de novo. Vamos descobrir, então, algumas dessas treze razões pelas quais alguém pode ter te reprovado na redação. Número um, você não leu o tema inteiro. Parece besteira, mas é o que mais acontece. Então a gente tem, por exemplo, um tema, a violência contra a mulher, a persistência da violência contra a mulher. Aí a pessoa lê só persistência. E aí escreve um texto sobre persistência. E aí a outra pessoa escreve sobre violência, de maneira geral. E a outra pessoa escreve sobre mulher. Pelo amor de Deus! Vocês matam o examinador desse jeito. Vocês têm que ler tudinho. Tem que estar presente a persistência da violência contra a mulher. O tema todo, às vezes, está escrito no Brasil, no mundo, neste século. Prestem atenção a isso. É um dos erros que mais pega. Esse foi o primeiro erro que ela viu na redação de vocês. Bom, nós temos um espaço de 30 linhas para escrever, mas às vezes rola uma empolgação. E a gente escreve mais num cantinho, no outro, uma linha a mais e dançou. Existe uma razão pela qual são 30 linhas no máximo. Então vamos escrever 30 linhas no máximo. Sem ultrapassar o limite. Nem de cima, nem de baixo, nem dos lados. É só o que está dentro daquele quadradinho com as linhas. Coloquei todos os meus argumentos em um só parágrafo. Então eu fiquei empolgada. E aí eu resolvi colocar tudo. Todos os exemplos, argumentos. E o que acontece? Acaba! E aí no segundo parágrafo, eu já não sei o que colocar. Então um grande problema, bem grande, é a gente não organizar o texto. Colocar todos os argumentos de uma vez. Separemos um em cada parágrafo. Acho que é lindo. E dá pra gente aprofundar bastante a nossa ideia. Os textos de apoio servem unicamente como textos de apoio. Então não vamos citá-los no texto, muito menos copiá-los no texto. Deixem eles no lugar onde eles estão. Eles servem, na verdade, pra que a gente comece a formular as nossas ideias. Então às vezes um texto nos faz lembrar de outro texto, que nos faz lembrar de um filme ou uma música. E por aí vai. Mas, não citem os textos de apoio. Muito menos copiem. Esse é um dos erros braços. Olha, o aborto, ele é ruim, é péssimo. Mas, por outro âmbito, outro ponto de vista, eu posso dizer que ele é bom. Ele é bom e ruim. Assim, assim... Depende. Meu quinto porquê é não definir o posicionamento. Às vezes a gente fica com medo de pensar diferente do corretor. Aí a gente fala, ah, vou ser o isentão. Vou ficar em cima do muro e falar um pouco daqui e um pouco de lá. E isso, em um texto argumentativo, não pode existir. Posicione-se. Tenha seu ponto de vista. Mesmo que na vida real, você ainda não tenha chegado à conclusão de qual é o seu ponto de vista. Mas, no momento do texto, o seu dever é convencer de que o seu ponto de vista é o único correto. Imagine uma corrente. Lê uma corrente. Mas, se eu quebrar, ela se torna duas. Então, cada gominho é necessário para a unificação dessa corrente. E assim é o nosso texto. Se a gente não usa elementos de coesão, o nosso texto pode parecer vários textos diferentes. Então, daí vem a importância de usar o além disso, como exposto, entretanto, no entanto, todavia. A gente usa esses elementos para mostrar que tudo faz parte do mesmo assunto, da mesma temática. Enfim, do mesmo texto. Não cometam esse erro. Não utilizar elementos de coesão. Para, tá? Eu posso dizer que o que mais incomoda o examinador, e isso me incomoda também como corretora de redação, tem que deixar claro, é quando o aluno, o estudante, o candidato, ele acha que pode manipular as coisas. Don't do that. Não sei o tema, vou encher linguiça. Aí você coloca mil palavras com o mesmo sentido. Quando você poderia ter usado apenas uma? Não é legal. Não é legal. Nesse momento de texto, a gente tem que ser o mais objetivo possível. Nada de redundância, nada de ser prolixo. Seja objetivo, mesmo que isso signifique você escrever uma quantidade de linhas menor do que a que você estava planejando escrever. Se la vi. Volta e meia, o Pinóquio resolve aparecer na gente e a gente tem umas ideias meio loucas de inventar informações. Tomem cuidado. Pode acontecer de o corretor não descobrir? Pode. Mas você vai querer correr esse risco? Eu não correria. Então, pra que mentir informação? Se você não sabe, você não precisa ser específico. Cem milhões de pessoas se suicidam por século, por década, por ano. Não sei! Não invente! Porque pode ficar uma coisa completamente sem sentido. E aí, é mais um erro pra te reprovar. Uma palavrinha que tá bem ligada com a coesão é a coerência. Então, às vezes a gente muda de ideia no meio da discussão. E aí, galera? Ferra tudo. Não vamos fazer isso. O corretor, ele tá vendo qual que é o seu ponto de vista. Você deixou claro ali no seu primeiro parágrafo que você é a favor ou você é contra. E, de repente, às vezes, a gente, no meio do raciocínio, fala caraca, mas o outro lado também tá certo. E aí, a gente muda. Assim. Não pode. Não pode, não pode, não pode. Imaginem um debate dos políticos, eles mudando de opinião no meio da história. Não dá certo. Mesma coisa com vocês. Mudou de ideia no meio do texto? Finge que não mudou. Inventa, veste uma máscara e mantenha o ponto de vista do início ao fim do texto. Para ilustrar a parte gramatical dos erros, eu vou falar um pouco da vírgula, que é o que mais costuma pegar, que deixa o pessoal meio desesperado. Às vezes, eu chego num lugar que tá todo mundo feliz e aí eu falo, pontuação. Aí as pessoas começam, não precisa disso. É lógico que a minha dica para vocês é, estude gramática. Mas, além disso, existe uma manha para a gente não correr tanto risco, que é, escreva períodos curtos. Aí a gente vai usar menos vírgula, menos, só os pontos mesmo. E isso vai facilitar a nossa vida. A gente não vai se perder nas nossas próprias ideias e também não vai fazer o examinador se perder. Acreditem. Isso acontece. Number eleven. Nosso décimo primeiro erro. É um erro de quem, às vezes, quer dar uma de bonitão. Às vezes, a pessoa tá acostumada a ler romances, poesias. E aí, quer colocar algumas frases de efeito no texto. E isso não é bem visto. Não é legal. O que poder evitar? Então, sei lá, às vezes a pessoa termina com uma frase de efeito. Portanto, só o amor vence. Não. Não precisa. Isso dá a impressão de que a gente não tem conteúdo suficiente para argumentar e precisa recorrer a algumas frases que já existem, alguns conteúdos já fechados, clichês. Evitem. A redação do Enem, ela sempre pede uma proposta de intervenção. Seria uma forma de tentar solucionar a problemática. Ou seja, sempre vai ter uma problemática. E essa proposta de intervenção, ela pode vir no final do texto, como na maioria das vezes a gente faz. Ou ela pode vir no meio do texto, diluída entre os parágrafos. Mas ela tem que vir. E 200 pontos da nossa nota de redação vai para essa proposta. Mesmo se você não conseguir elaborar uma proposta excelente e perfeita, elabore alguma coisa. E tente destrinchar essa coisa. Colocar fatos que podem acontecer mesmo. Sem a gente começar a inventar. Qual parte do governo pode interferir nisso? Ou a sociedade tem voz suficiente para se manifestar? Ah, são as famílias? É a mídia? Quem é? Deixem a proposta de intervenção. É uma pontuação que, por favor, não percam. Bom, para fechar os 13 porquês, eu encerro aqui com um bem pesado. Esse erro, inclusive, sozinho, ele já te elimina da prova. Pesado. É o seguinte. A gente tem uma preocupação muito grande em não haver nenhuma mutreta na prova. Logo, se você colocar qualquer marca identificadora, você vai ser eliminado. Talvez seja assinar seu nome, desenhar um coração, uma borboleta, ou qualquer coisa não faça. É só a redação. Nada de assinar, nada de colocar algo que não tenha a ver com o seu texto. Certo? Esse é o principal. Não irritem a corretora. Ela está ficando muito brava. Agora, queridinho, que você já sabe as 13 razões pelas quais eu reprovei a sua redação, faça o que se pede. Repasse esse vídeo para 13 amigos. Ou então... Eu vou reprovar de novo. Eu vou... E aí Vamos lá.